Neste sábado acontece a 31ª edição dos Destaques Piuiense, realizado pelo empresário Ilo Burreno. Ele nos contou sobre as personalidades, as novidades e artistas que estarão presentes no evento. Então, estamos com a programação praticamente definida. Vai estar aberto lá na Fazenda, as dependências lá para o evento, por volta de nove e meia. As leias às ondas vai ser recepção dos convidados e homenageados. E estamos preparando lá com muito carinho, com muita determinação, essa 31ª edição dos Destaques, que para nós é muito gratificante em poder realizar por longo tempo. E ter vencido, estamos vencendo essa pandemia, que tivemos que seguir os protocolos da vigilância sanitária nos dois últimos anos. Mas agora estamos com vento em popa, várias atrações, já está tudo certinho, buffet, a decoração está começando lá hoje a fazer lá para ficar bem bonito, bem bacana, à altura dos homenageados e convidados. Fala que a gente não faz mais do que obrigação caprichar em todos os aspectos. E homenagear pessoas assim que, bem conceituadas, pessoas que batalham, que trabalham, dezenas de personalidades que, com seu trabalho, competência, dedicação e história de vida, recebem o título de destaque do ano. Destacar também aqui a presença dos mestres de cerimônia e a presença VIP, né? O Fernando, apresentador conhecido de longa experiência, veterano, já apresentou os destaques para nós aqui, já há uns seis anos atrás. A Karina Pereira, que ela é de País, ela já apresentava o Globo Esporte de Minas Gerais. Uma menina muito bacana, extrovertida, comunicativa. Mais uma vez o prêmio homenageia as pessoas e as empresas que se destacaram no ano. Nossa emissora foi indicada novamente e a profissional, o locutor Andresa Mendonça, também receberá o prêmio. Fala galera, Andresa Mendonça por aqui, passando para agradecer cada um dos nossos ouvintes. Primeiramente a Deus, agradecer a minha família, aos ouvintes da Onda West FM, pela terceira vez aí, Andresa Mendonça sendo aí indicada como locutora destaque aí, dos destaques Pio e S. Meu muito obrigado a toda a equipe da Onda West FM, a todos os nossos ouvintes. Eu dedico aí esse troféu para todos os nossos ouvintes. Muito, mas muito obrigado mesmo. Cainago Capivara, que aqui tem coragem, trem. Fique ligado na Onda West multiplataforma. A transmissão será a partir das 22 horas, através da TV Link Brasil em todo o âmbito nacional e pelo mundo, através do nosso canal no YouTube e pelo nosso site ondawestfm.com.br.